Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página Filosofia Hoje.com e você certamente já ouviu, porque é um verdadeiro jargão, algo bem comum, as pessoas falarem que o governo não quer um povo inteligente, que quer um povo tolo para dominar, que é um povo que seja fácil de guiar como um rebanho e etc. Por isso mesmo que a educação não melhora aqui no Brasil, por isso mesmo que as mudanças, as reformas, sempre deixam buracos enormes que não são preenchidos para que tenha um estudante menos capacitado e etc. Eu confesso que eu sempre quis negar isso, sempre quis não acreditar nisso, mas cada ano que passa, trabalhando quanto professor, e eu vou falar isso em outro vídeo, mostrar para vocês a experiência que tive em 2016, votei em 2017 de novo, se tudo der certo, de estar ao mesmo tempo na rede municipal, estadual e federal, de estar ao mesmo tempo no ensino fundamental, médio e superior, isso tem sido uma baita experiência, e isso de o governo, independente de partido, não querer, não se mostrar disposto a realmente melhorar a educação para ter um estudante burro, infelizmente isso cada vez parece mais evidente para mim. Esse vídeo aqui é sobre a Feira de Iniciação Científica que a gente realiza na Escola Padre Reus, escola que eu dou aula do ensino médio, uma escola estadual aqui do Rio Grande do Sul, e que a gente fez um trabalho fantástico de iniciação científica com os alunos, no caso nos três anos, disciplina de seminário temático, então no primeiro ano o aluno vai aprender o que é uma pesquisa científica, como se faz, como se constrói, como se faz um artigo no formato ABNT, no segundo ano ele começa a fazer fichas de leitura e a construir esse trabalho, e no terceiro ano ele faz esse trabalho, e apresenta na Feira de Iniciação Científica um artigo científico. Claro, tudo é feito em grupo, o resultado é impressionante, inclusive a minha ideia é transformar um livro, a gente vai publicar em livro os melhores artigos que foram feitos pelos alunos do Padre Reus. O que acontece? Qual o problema disso tudo? Mesmo sendo um projeto vencedor, um projeto bem executado, um projeto fantástico, na minha opinião, um aluno chega na faculdade com uma noção que na maioria das escolas, até particulares, não tem, ou seja, o trabalho é bem feito ali, o trabalho foi cortado pelo governo do Estado. A coisa estando certa, e os caras cortaram sobre a justificativa de que a escola estava excedendo o número de períodos. Uma mentira, na verdade, a escola estava excedendo o número mínimo, que é mínimo, porque é o mínimo. Se a escola estava com condições de trazer algo a mais, de disponibilizar algo a mais, e esse algo a mais estava sendo super bem sucedido, a gente colocando dezenas, centenas de alunos na universidade, uma escola pública seguindo esse feito, e universidade pública, muitos estudantes passaram na universidade pública, na universidade federal, conseguiram notas excelentes, alguns até bolsa fora do país e tudo isso, motivo de muito orgulho, mas de resultado do trabalho específico que a gente realiza ali. E daí vem essa ordem de cima e de baixo. Não, vocês estão dando demais, tem que dar menos para os alunos. Daí parece que realmente eles querem menos, eles querem o mínimo, eles querem a porcaria, eles querem o lixo. Chega a dar toda uma revolta, todo um ódio aí de ver esse tipo de coisa, né? Fica então aí essa reflexão. Eu vou rodar a vinheta, eu vou mostrar um pouco da FIC, que também foi super bem organizada, a professora Iana que lhe deu com a organização, a gente está super de parabéns, e lotou. Eram os terceiros anos que estavam apresentando o final dos seus projetos, né? que teoricamente eram obrigados a estar lá, mas galera do segundo e do primeiro ano lotou a escola e que queria ver os resultados e foram fantásticos. Daí era um processo avaliativo, então nós professores, também funcionários, e até alguns ex-alunos foram convidados, passavam com a plancheta, a gente entrevistava, né? alguns grupos e eles faziam verdadeiras apresentações ali na hora, né? Então, assim, além de tudo, além de, vamos dizer assim, saíram com conhecimento crítico, construído sobre aquele tema que foi escolha deles, escolha livre, espontânea deles, e sabendo fazer pesquisa científica ao que é raro nesse país. Então, eu dou parabéns a todos os alunos, todos os professores envolvidos, e fico triste aí com o governo do Estado tendo esse tipo de atitude de cortar um projeto que está dando certo, de cortar algo a mais que uma escola tem, né? É simplesmente inaceitável esse tipo de coisa. O que é isso? Aêêê! Vou fazer um especial! Bota um salto! Não! É complicado! É complicado! Ai, cara! Agora, agora! Vai! Cabeça! Vai! 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 Bora! Vai! Vamos! 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 Então você viu aí que o evento bombou, lotou, galera do primeiro, do segundo, do terceiro ano, galera até ex-aluno, foi lá para assistir, para prestigiar, show de bola, deu orgulho, até uma curiosidade que a Secretaria da Educação mandou uma representante. Por que fez isso? Porque a gente estava lá insistindo em permanecer com o projeto, que era um projeto de sucesso, e obviamente essa ideia do seminário integrado, da iniciação científica, foi algo meio que a gestão anterior tentou forçar que todas as escolas tivessem, e que não funcionou na maioria das escolas. Então a gente defendendo ali que na nossa funcionava, mandaram uma representante, foi lá assistir, e o cara se emocionou, achou fantástico, deu parabéns, mas parece que não funcionou direito. A gente vai continuar tentando fazer o projeto voltar, se voltar eu vou colocar aí nos comentários, e quero muito a opinião de vocês do que pensam sobre isso. Antes de acabar o vídeo, eu vou colocar agora, vou mostrar a foto, que fica melhor, dos trabalhos daqueles que eu fui o orientador, claro, todos os trabalhos ligados às ciências humanas, explicar um pouquinho sobre eles, e todos estarão no livro do seminário integrado do Padre Helst, que eu vou tentar lançar ainda em 2017. Eu vou ser o organizador, os outros professores vão mostrar as suas experiências também no seminário, e vai ter os textos integrais dos alunos. Vai ser algo assim, sem precedente, eu acho, da educação de todo o país, né? Então, confere aí um pouquinho do trabalho que os meus alunos fizeram. Esse não é todo o trabalho deles, né? Esse, no caso, são apenas os banners, os cartazes que eles usaram para apresentar para o restante da escola. Além disso, tem um artigo de 10, 15, teve grupos que passaram de 20 páginas, um artigo científico completo que fizeram. Esse primeiro aqui, então, sobre o consumismo, um assunto de bastante interesse, principalmente das meninas da escola, mas os meninos também se interessam, e que é um assunto extremamente técnico, extremamente complexo, com conceitos super difíceis, mas que a Guzada conseguiu fazer um baita trabalho de pesquisa teórica, de entrevista com os alunos da escola, e depois conseguiu relacionar tudo. A base foi o texto da Anne Leonardi, A História das Coisas, eles leram o livro, assistiram aquele mini documentário dela, e conseguiram fazer um trabalho muito legal. Esse trabalho aqui, sobre a luta feminista, aos olhos dos estudantes da escola, foi um trabalho, assim, um pouco difícil de ser feito, porque o grupo da estudante responsável se desfaz ao longo do processo, ela ficou sozinha, então teve que fazer toda a parte teórica sozinha, todas as entrevistas sozinhas, e ela foi aprendendo sobre o assunto que ela sabia pouco, ela tinha interesse, mas não tinha nenhum conhecimento. Teve o pessoal do PIBID, as gurias do PIBID, que ajudaram também na construção desse trabalho, e o resultado ficou excelente, tanto a pesquisa teórica, tanto a teoria prática. Na Escola Padre Reus, a gente tem uma tradição de luta das próprias gurias, um movimento feminista dentro da própria escola, e que isso é algo bem atípico, isso é algo bem diferente, isso é algo bem bom, principalmente aí para ter um processo de mudança na nossa sociedade. Este outro trabalho, talvez o mais ligado à minha linha de pesquisa acadêmica, redes sociais, um novo espaço de sociabilidade para os adolescentes, foi um trabalho, assim, que foi muito fácil de orientar. As gurias tinham muito domínio sobre o que estavam falando, também tinha uma delas que tinha uma mãe que fazia doutorado, dentro da psicologia social, nesta linha, e ajudou bastante. E a parte teórica, assim, me surpreendeu, do início ao fim, elas foram muito a fundo dentro do tema, e o resultado foi muito interessante. Elas também fizeram uma pesquisa empírica, mas diferente, uma qualitativa e não uma quantitativa, não foi só entrevistas. Elas escolheram alguns perfis, que elas consideravam referências para os adolescentes, e acompanharam e fizeram a interpretação teórica em cima daquilo que elas viam, comparado com aquilo que elas estudaram sobre o assunto, o resultado foi surpreendente. Eu tive dois grupos do grafite, que fizeram sobre essa questão, a arte do grafite, e os dois grupos muito diferentes. Esse primeiro que você está vendo, era uma gurizada, assim, do pessoal que não é muito do estudo, que não é muito do aprofundamento teórico, mas que curtia a grafitagem. Então, a proposta que eu fiz para eles, bem diferente, era eles saírem pela cidade, fotografando os grafitos que eles achassem mais legal, tentassem o contato com os grafiteiros, e a partir disso, criassem o seu texto com entrevistas e tudo mais. O resultado foi bem bacana, um trabalho teoricamente mais simples, mas com uma empiria muito legal, muito divertida, um trabalho muito visual, já que esse está na área das artes, não tanto das humanas. O resultado, para mim, foi bem satisfatório. Aqui, o trabalho, as músicas de resistência durante o regime militar, foi um trabalho que eu aprendi muito com esse trabalho. As gurias tinham bastante interesse sobre o tema, já sabiam muito mais do que eu sobre o assunto, e tinham muita facilidade de escrever. Eu até brincava, não, vocês são prolixas, que eu peço para fazer uma página, vocês me entregam quatro. O trabalho era para ter dez, e o dela se passou de vinte páginas. Sempre tudo muito rico, não ficou só na análise da música, mas ficou tudo, da ditadura, da repressão, o que é música de protesto. Só as gurias foram longe, até para explicar o que é música de protesto, foram músicas internacionais, foram a outros contextos, para contextualizar direitinho o que era música de protesto, a importância, e chegaram à conclusão delas, será que influenciou para o fim do regime militar, e tudo mais, foi um trabalho de altíssimo nível. Até falei, se elas terem seguido faculdade sobre esse tema, podem ir longe. Aqui outro trabalho, bem técnico, bem teórico, sobre o movimento hippie e as drogas. Esse trabalho, talvez tenha sido o mais difícil de orientar, porque era meio que fazer uma coxa de retalhos, já que não tinha quase nada em português sobre isso. Então, pegar a história do movimento hippie, pegar a questão, índices, dados, do uso de droga, quais drogas, quais efeitos dessas drogas, e tudo mais, e elas conseguiram fazer assim com primagia, um trabalho de referência para quem quiser pesquisar sobre isso. Tanto esse, quanto o das músicas de protesto, foram trabalhos teóricos. Só o que eu pedi para elas, e elas fizeram, foi entrevistar pessoas que conheçam o assunto, e tudo mais, para dar um peso a mais no trabalho, e fizeram, e ficou ainda mais legal. Este aqui foi o outro trabalho sobre grafite, e que foi o trabalho mais teórico. Então, tem toda a história do grafite no Brasil, no mundo, os principais grafiteiros, e além disso, tem a pesquisa empírica, que foi bem interessante, que era para entrevistar como as pessoas percebem o grafite na sociedade. Acham bonito a arte, e etc. Só que elas, eu também queria saber se as pessoas conseguiam diferenciar o grafite da pichação, e o trabalho foi construído, a pesquisa empírica, fazendo a divisão entre as pessoas mais velhas, que já o paradigma é 40 anos, ou mais, e os mais jovens, havia uma diferença de pensamento sobre o grafite. O que constataram? Que há, mas muito pequena. No início, elas acharam que ia ter uma diferença enorme e tudo mais, não a galera mais velha, quase tão progressista quanto a galera mais nova sobre o grafite. Por fim, esse trabalho aqui, capitalismo e comunismo, cria um grupo gigante, oito integrantes, bem dividido ideologicamente, e queria fazer tipo um confronto, assim, para ver o que era melhor capitalismo ou comunismo. Inviável, né? Então, a gente manteve o foco. Primeiro, teórico. Então, capitalismo e comunismo, teórico. Mesmo assim, era muito grande o escopo, então, trabalho. Dizer qual é o trabalho, como é que funciona trabalho, renda, no capitalismo, teórico. Como é que funciona trabalho, renda, etc., no comunismo. Então, a gente conseguiu fazer essa limitação. A parte teórica, eu achei que ficou muito boa, embora o trabalho, você nota que uma parte é escrita por um, outra parte é escrita por outro, porque era um grupo muito grande e com um pensamento ideológico diferente, mas na hora da apresentação, eu acho que eles se enrolaram bastante, que é um assunto, assim, muito técnico, que não pode deixar envolver paixão, eu acho que ali, na hora de apresentar, eles envolveram muito suas paixões. Galera, se você é a favor da iniciação científica na escola pública em todas as escolas do país, dá o like nesse vídeo e compartilha, compartilha na rede social para que mais pessoas possam ver esse modelo de sucesso, né, de iniciação científica na escola pública e também para que possam ver a falta de caráter do governo e simplesmente cortar um projeto que estava dando tudo certo. Então, joinha, compartilhamento, se ainda não é inscrito, se inscreva. Obrigado, valeu e até a próxima. e até a próxima.